Bom dia! Bom dia, família linda! Bom dia, querida! Bom dia, ô maico, meu bem! Eu vim aqui pra dar um recado e resolvi trazer isso aqui pra você. Gente! Tão naturais! Porra, pará! Dono do morro vai trazer flor? Porra, uma coisa que não é pra comer que ainda tem que regar e que ainda serve pra cobrir de fundo, porra! Ai, mãe! Eu amei! Eu amei, amor! Ó, ó, ó! Vocês aqui fiquem na atividade porque vai ter uma excursão aqui na comunidade e os turistas parecem americanos. Ai, que seque! Ok, se me dou com americano, minha depilação é americana, só pra esse lado. Eu não sei nem quem vai ser o guia turístico que vai fazer essa excursão. Agora, você se comporta, graças a você se comporta! Tô indo agora, ó! Beijinho, maiquinho! Te amo, beleza! Beijo, porra! Beijo direito! Beijo de limpa, porra! Ô, mãe, ele tá se adaptando ainda toda... É que se adaptando, porra! Lá dentro faz coisa pior do que beijar, porra! Vai lá dentro! Vou botar na água. Eu tive uma ideia. Teve uma ideia? Eu tava vendo os Rony, eu tive uma ideia. A gente vai arrumar uma maneira, só um minutinho, de ganhar dinheiro com todos os utensílios que estão na casa que não têm mais utilidade de praforra nenhuma. A gente vai pegar esses gringos e vai vender esses utensílios e vai arrumar uma maneira de ganhar dinheiro. É, agora, tu só explica pra gente uma coisa. Como é que tu vai vender coisas pras pessoas que falam inglês, cara de que nem português tu sabe falar direito? Como? É sem falar o chinelês, tu quer ver? Carga mais que esse cinto é meu, eu tenho certeza que eu arquei ele aqui! Lá que essa ridícula é meu esse cinto! Seu cachorro que ele não cabe nem na sua cintura, parada! Gente, a mamãe tá aqui com atenção! Vai arrumar! Gente, sabe quem engravidou? Quem, mãe? Mas a revista é fofoqueira, né? Impressionante! Olha aqui! Não, ninguém engravida, não! Só queria saber do meu cinto, tá? Meu cinto, esse cinto é meu! Tá bom? Eu já fui expulsa de uma festa por causa deste cinto! Como é que é, sogrinha? Você foi expulsa da festa que você tava usando esse cinto? Não, você tava usando só ele! Entendi! Tá bem! Ó, deixou embora! Ô, Brite, eu preciso continuar procurando meu violão, né? Que eu perdi! Ah, amor! Mas a gente não vamos assistir um filminho hoje? Eita, minha gatinha! Pior, Brite, que do jeito que eu tô, nós não vamos assistir filme, não! É o filme que vai assistir nós! Tomara que o filme goste de terror, né? Desespero... Ai, que medo! Mãe, tá muito violenta! Não liga não, amor! Não liga não, Catique! Você inveja! Inveja, eu? Inveja, Catique! A gente temo química! Inveja, Catique! Que nosso santo bateu! Nossa, mas tava sem airbag, né? Que bateu... Descarrilhou os dentes! Porra! Não liga não, Brite! Não liga não, viu? Não liga não! Vocês são um casal lindo! Ah! É a coisa mais linda da... 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 Coisa linda! Vai com Deus! Vai! Mãe! Mãe! Senta aqui! Brilho! Senta! Vamos falar a sério! Não, gente! Agora, assunto de família é coisa séria! Ai, quer um maumãozinho, fala! Quer um maumão que... Assim, mãe, você não fica preocupada que, de repente, o Pará possa descobrir tudo isso? Ver que a senhora tá querendo passar a perna nos turistas? Isso é perigoso, mãe! 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 O Maico tá certo, mãe! Quero dizer que é a primeira vez que tem um evento desse porte aqui na comunidade! Se a mãe falou de Porsche, até me deu vontade de... de trazer um cachorro, viu? Ah! Que fofo! Que tipo de cachorro? Um de 1,80, com uma tatuagem na virilha... Mãe!